As florestas brasileiras guardam seus segredos sobre a vida animal. Elas conseguem camuflar seus animais, tornando muitas vezes imperceptíveis. A arte da camuflagem torna os animais selvagens, reis e rainhas do seu habitat. Eles se estabelecem no ar, nos rios e em terra. Aqui vale de tudo para a sobrevivência. As serpentes detêm de muitas estratégias para garantir uma boa alimentação. Existem aquelas serpentes que esperam suas presas se aproximar para dar o volte. Outras utilizam seus corpos para intimidar suas presas. As serpentes peçonhentas são as mais temidas. Afinal, elas podem levar os animais à morte muito rapidamente, inclusive seres humanos. Nesses grupos de grandes serpentes peçonhentas, está a Jararacuçu. Ela é uma serpente majestosa e vigorosa, considerada a segunda maior serpente peçonhenta do Brasil. Pode atingir até 2,20 metros, ficando somente atrás das surucucus e da coral verdadeira. A sua coloração do sal varia entre cinza, rosa, amarelo, marrom ou preto, com manchas triangulares marrom escuras. De hábitos florestais, tem preferência por áreas da floresta úmida de mata atlântica. Embora não só no interior da floresta, mas também em áreas abertas. A Jararacuçu se alimenta de roedores e anfíbios. Tem reprodução vivípera. Habita as matas e possui atividade de urna noturna. Serpente de hábito terrícola. É uma das maiores serpentes do grupo das Jararacas. Por ser de porte grande, consegue inocular muito mais veneno que as outras. E, portanto, causar acidentes com consequências muito mais graves. Inclusive com casos fatais. Esse foi o vídeo de hoje. Te convido a se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Deixar o seu like e o seu comentário. Obrigado e te espero no vídeo de amanhã. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.